Olá, meus queridos amigos da TV Atalaia, estamos aqui na apresentação de mais um programa TV Atalaia Entrevista. Olá, meus queridos amigos, telespectadores, telespectadoras, muito bom dia. Estamos aqui, continuando nesta semana com mais uma edição do nosso programa. É a semana natalina, né, final de semana, o Natal aí, já pediu aí o seu presente de Papai Noel. Vamos pedir principalmente muita saúde, saúde e paz e tranquilidade e segurança, é o que nós mais precisamos. Estamos aqui em nome do lojão Façolto, que está e continua com as belezas das cestas natalinas para vocês. Sempre às 8 horas e 30 minutos, aqui diretamente dos estúdios da TV Atalaia, a verdadeira TV dos Sergipanos. Nós estamos procurando levar para vocês as principais informações do que acontece em nosso estado e em nosso país. Você já bebeu o gostoso café Maratá hoje pela manhã? O descafeinado, o achocolatado Maratá? Maratá, o melhor que há. Meus amigos, nessa virada de ano, assim, praticamente virada de ano, final de ano, nós tivemos uma modificação inusitada no Senado da República. Antes, lembrando que vocês podem participar do nosso programa através do 32262610, ou então nas redes sociais, sugerindo entrevistados aqui, sugerindo que nós possamos fazer visitas às cidades do interior do estado. Então, o nosso programa está à sua disposição. Então, como eu falava, nesse final de ano, nós tivemos uma modificação no Senado da República. pela primeira vez, o senador Antônio Carlos Valadares afastou-se para tratamento de saúde após mais de 20 anos no Senado, no seu terceiro mandato. E assumiu, para um verdadeiro desafio, o defensor público, Elber Batalha. Elber Batalha, pai, não confundir com Elber Batalha, filho, que é vereador e atuante excelente vereador, que já esteve por algumas vezes aqui neste programa. E pela primeira vez, o senador Elber Batalha, aqui no nosso programa. Senador, bom dia, tudo bem? Bom dia, Batalha. Bom dia, família Sargipana, com grande satisfação. E a gente comparece a este programa no final de ano, é lógico. É verdade. Desejar feliz Natal a todos e dizer que estou muito feliz com essa suplência que assumi recentemente. E, graças a Deus, estou me saindo muito bem. Elber, você é suplente de Valadares há quantos anos? Quinze anos. Quinze anos. Pela primeira vez, vocês são amigos de décadas, né? É, são. Pela primeira vez, o senador Valadares afastou-se do cargo por um período de quatro meses. E como é que você viu essa responsabilidade de chegar ao Senado da República? Primeiro, de substituí-lo. Porque Valadares é um político que ele não faz política visando só a honestidade. Ele não faz política porque ele é honesto. Não é uma virtude a honestidade dele. Não, ele faz política com honestidade. A virtude é uma questão extra. Então, a substituição de Valadares já me deu essa obrigação bem maior. E eu me lembro que ele é meu colega, foi meu colega de atender, o meu amigo e irmão. E eu fiquei muito feliz porque ele saiu numa hora que ele podia sair para tratamento de saúde e para interesse particular. É bom que se fez, Batalha. Ele juntou as duas coisas e saiu também para interesse particular. E me deu essa oportunidade de substituí-lo. E dentro da substituição que eu hoje ocupo lá do Senado, eu estou sendo muito cumprimentado pelos colegas, dizendo que eu estou substituindo da altura o senador Valadares, que é um homem de uma reputação ilibada, que tem um comportamento muito ímpar dentro do Congresso Nacional. Qual é a diferença quando se afasta para tratamento de interesse particular? Interesse particular você não recebe. Tratamento de saúde você recebe porque você está tratando a saúde. No caso dele, ele tirou um período para tratamento de saúde que fez uma cirurgia, fez uma cirurgia da boca, fez outra cirurgia e está se recuperando já, graças a Deus. E vai ficar agora mais uns dois meses por interesse particular. Nada de sério, né? Porque as especulações, o senhor sabe muito bem, elas existem em todos os cantos, né? E eu também que gosto muito e tenho muito respeito pelo senador Valadares, pelo Valadares Filho. E me preocupei a semana passada quando me disseram que era um problema de saúde, mas nada que preocupe. Ele está se preparando para a jornada política. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Bom, estamos aqui em nome da Unicat. Olha, janeiro vem aí e vem aí a nova Unicat. Você que é da área médica, você que necessita de atendimentos médicos, a Unicat, uma das mais tradicionais clínicas do nosso estado, virá em janeiro com uma roupagem nova. Vamos falar um pouquinho sobre Elber Batalha. Elber Batalha vem de uma dinastia política. Os mais antigos sabem muito bem e recordam muito bem do famoso e saudoso Batalhinha, o amigo da petizada, né? Elber, o seu pai, que foi político e aí você puxou essa árvore genealógica. Eu falei, o problema é o seguinte, eu voltei a estudar depois de determinado período e meu pai disse, meu filho, você quando chegar lá, você vai ser o candidato. Adoeceu, houve aqueles problemas e ele achou que não era mais a minha vez. Ele colocou a esposa dele, tudo bem. Eu fiquei preocupado e depois eu disse, eu vou entrar na política. E entrei na política. Mesmo ele não tendo me colocado naquela oportunidade, foi ele que me incentivou a entrar na política de Sergipe como candidato a vereador. Isso em que ano, Elber? Isso em... Em mil novecent... Mil do... Mil novecentos... Mil novecentos e noventa e oito, por aí. Noventa e oito. É, por aí. Não falo a memória. Então, aí eu fui... E Valadares era governador, inclusive. Valadares era governador. Valadares... Eu só participei de partido que foi de Valadares. A gente entrou no PST, depois foi para o PP e depois para o PSB e até hoje eu continuo no PSB. Fui presidente do PSB aqui de Sergipe, de Aracaju, de Acapital. Valadares era o presidente do estado todo. E eu fiquei na capital, montei o partido e fui candidato três vezes, tendo a primeira vez ficado como suplente, mas logo em seguida me elegi. E as outras duas vezes me elegi vereador. Muito bem. Olha, no final de semana agora é o Natal. Aí a Fá Solto está oferecendo as belíssimas cestas natalinas para vocês. Vejam aí. Estamos no início de dezembro e como já é tradição, a Fá Solto oferecendo para você as sensacionais cestas natalinas. A sexta natalina ouro, R$ 69,90. Sexta natalina bronze, R$ 29,90. E a sexta natalina prata, R$ 49,90. Sexta especial natalina luxo, R$ 269. A sexta natal magno, R$ 645. E a sexta natalina especial, R$ 586. Fá Solto, onde aqui o comerciante compra muito mais barato. Pois bem, lojão Fá Solto, vocês já sabem, né? Três endereços em Lagarto, aqui em Aracaju, na Simeão Sobral e também na cidade de Estância. Mas até chegar a advogado, a defensor público, Elber Batalha ralou muito. Você foi motorista de táxi, você peregrinou por aí, né? Foi, foi. A minha vida foi muito valorizada. Eu dou valor ao trabalho que eu tive como motorista, como cobrador. Primeiro eu ingressei no comércio, na Casa da Lúcia. Passei três meses. Depois fui para o banco. Passei mais cinco anos no banco. Cheguei ao banco, eu fui convido procurador do banco. A vantagem da minha vida tem um negócio interessante. Tem o Marco Melo, que é esse grande, o Marco Melo, grande escritor, grande homem público de Sergipe. Ele fazia um livro chamado Razão. Ele passava o dia todo, a caligrafia bonita dele, né? Ele fazia o livro Razão. Por exemplo, Fulano de Tal, João dos Santos, Conta a Téria e o Tal, Saldo Atual, Tis. Aí eu cheguei um dia e disse, senhor Wilson, eu faço esse serviço que o Marco Melo está fazendo em dez minutos. Como é que o senhor perde, o banco perde, um homem desse que tem uma caligrafia bonita, um profissional, né, profissional mesmo fazendo aquele livro Razão. Aí ele disse, você faz, eu faço em dez minutos. Ele disse, não é possível, faço em dez minutos. Aí o que aconteceu? Vamos fazer segunda-feira? Não, pelo amor de Deus, que tem pagamento da prefeitura. Eram as fichas desse tamanho, né, ficha de contas corrente. Não, mas eu faço, eu faço isso, eu faço isso. Não, vamos deixar para outro dia. Tem pagamento da Petrobras, prefeitura, não. Agora, não. Aí marcou, quando terminou o pagamento, aí eu fiz em dez minutos, mais de menos, tal, tal, tal. Aí bateu, deu uma diferença de nove centavos. Aí eu disse, nove centavos só pode ser inversão, 56 por 65. O que é que ocorre? Foi feita a finta, a minha estava certa, o Marco Melo tinha se atrapalhado na soma. Aí ele tirou, mandou para o banco, o banco implantou no Brasil todo. E eu fui promovida para curador do banco, porque eu mostrei isso aí. E qual era o banco? Comércio e Indústria de Minas Gerais, rua São Cristóvão, 76. É, mano, Comércio e Indústria de Minas Gerais, aqui não existe mais. Não existe mais. É o banco de Bagalhães Pinto. Isso. Você dirigiu o coube também? Foi. E aí, passei esse tempo no banco, passei esse tempo. Depois eu disse, eu vou embora, vou sair do banco e vou trabalhar para mim. Aí foi, quando eu comprei uma Kombi a Cardozinho, na rua de São Cristóvão, não sabia dirigir. Quando eu fui comprar a Kombi, Cardozinho disse, como é que você vai pagar? Eu disse, eu vou pagar, vou pagar tanto, 10 de 350, de 350 foi, e 10 de 300. Aí ele disse, quem é seu fiador? Eu disse, pai, eu vou lhe pagar. Não tenho fiador, não. O fiador vai ser eu. Ele disse, pai, eu venho da Kombi a você e você não tem fiador, não tenho não. Se você quiser confiar, eu paguei os 3 de 500 na hora e era 10 de 300. Olha a história. E quando ele me deu a chave, não sei dirigir não, ele disse, meu Deus do céu. Venho da Kombi a fiar do homem, o homem não sabe dirigir. Não tem fiador. Não tem fiador. E nem sabe dirigir. Mas o meu motorista é João Neguinho, ele está chegando aí. Aí João Neguinho foi o motorista, eu fui no Siqueira, botei lá com aquele Zé Silva, que era vereador, ele era fazendo das Kombi do Siqueira Campos. Aí fui lá e fui trabalhar como cobrador e João como motorista. Pronto. Um pouquinho da história aí do nosso querido Helmer Batalha. Aí você chegou à Defensoria. Aí a Defensoria, fui estudar agora. Fui estudar, fiz um curso aqui de Educação Física no Estado. Tinha um chamado pré-meira, você fazia um curso de um mês, no final do ano, e contratava para ir para o Estado. Isso em 1973. Aí eu fiz o curso na escola normal, com João Turrão, Joel, a turma boa de Educação Física, né? Aí entrei no meio, fui chamado para trabalhar no Estado, com três ou quatro meses que eu estava no Estado, Ari Rezende, professora Rezende também. Vamos fazer vestibular na Paraíba? Não, em Pernambuco. Quando chegamos em Pernambuco não tinha mais vaga. Era Manuel Luiz, Marlio, Marlene, todos eles, Márcia, Márcia, todos eles se formaram em Recife, né? Aí eles deram aula desse curso. O que é que ocorreu? Nesse período, aí eu tive que ir lá estudar, o Ari foi comigo, mas voltou, e eu fiquei lá sozinho estudando, fiz direito, fiz os dois, né? E quase me leva para João Pessoa, na Paraíba. Para a Rádio Correio, na Paraíba. Trabalhei na Rádio Correio. Trabalhou. Arapuã. E um certo dia me convidou, eu nasci há alguns dias em João Pessoa, mas eu digo, não, meu destino é Aracaju mesmo. Eu sou apaixonado por mim, graças a Deus. E agora, Batalha, essa paixão minha mais ainda, eu confio muito em Deus. Eu sou crente em Deus, creio em Deus. Sou apaixonado por mim. Era apaixonado por minha mãe e ainda hoje sou. E eu tenho certeza que esse negócio que aconteceu comigo, de eu ir lá, passar no Senado da República para preencher o livro para que eu falasse e para ir me dizer, venha presidir essa sessão aqui agora. Eu na terceira sessão... Eu vou chamar o comercial e aí você conta como é que foram os seus primeiros dias lá no Senado da República em nome do Grupo Maratá Massa para Bolo Maratá Café Descafeinado Achocolatado Maratá. O melhor que há. Volto já já.